Entenda a polêmica envolvendo Abel Ferreira e repórter e a séria acusação após a derrota do Palmeiras. Em nossa casa vai ser diferente. Agora nós não vamos cancelar jogos, vamos ter que jogar. O que fizemos, vocês conseguem ver os dois centravantes da equipa adversária? Conseguem ver como eles seguram a bola, como eles são fortes, como eles são puçantes? Como quando nós queremos ligar jogo com os centravantes para ligar jogo, tivemos que mudar um bocadinho porque os nossos centravantes, nem o López nem o Rony, estavam a conseguir ganhar os duelos aos jogueiros deles e fizemos uma alteração diferente, abrimos um pouquinho os dois da frente, fizemos uma substituição, depois fizemos outra, entendemos que devíamos tirar o López e o Rony, o Rony só intervalou o López cheio depois e fizemos esses ajustes porque nós não estávamos a conseguir ganhar duelo nenhum aos jogueiros, o duelo entre os nossos centravantes e os zagueiros deles, nós não conseguimos sair das marcações, não conseguimos sair dos duelos, não conseguimos ganhar duelos, não conseguimos ligar jogo, mas penso que depois criámos dificuldade porque tirámos as marcações àquilo que esta equipa é fortíssima, esta equipa é muito forte a atacar à profundidade e esta equipa é muito forte nos duelos, tenho uma equipa pesada, uma equipa experiente, tenho dois médios defensivos que vão constantemente aos duelos, uma arbitragem que deixou fluir tudo, deixou e eu avisei os jogadores para isso. Tive o Palmeiras com três zagueiros tomando muita bola nas costas, o Botafogo atraindo o Palmeiras para o meio campo para jogar com a bola nas costas, a gente viu isso também no jogo contra o Flamengo lá no Maracanã, o que fazer para corrigir esse tipo de jogada do adversário? Eu tenho uma opinião diferente, viste o Pedro a correr para as costas? O Pedro sai e quem entra nas costas é o cara do meio. Quem? A bola no Barrascaeta, quase fez um gol assim, teve outro jogador, acho que se não me engano foi o Gerson que também... Ah, então isso é para os médios, quando há rupturas dos médios... Tu estás-me a dizer ruptura dos médios, não é? Então os médios, quem tem que acompanhar os médios são os nossos médios, não são os nossos zagueiros, está certo? Eu estou-te a responder... O cara sobe e a bola está nas costas, nos dois jogos o Comércio foi mais de sete bolas assim, nos dois jogos. Mais de sete bolas? Então diz lá uma, diz lá. O Botafogo hoje foi assim. Mas eu respondi ao teu colega a dizer-te o seguinte, esta equipa é fortíssima a atacar as costas, mas não foi porque nós demos espaço, sabes onde é que a bola entrou? Onde é que a bola entrou? Não, onde é que a bola entrou? Onde é que a bola entrou? E onde estavam os nossos zagueiros? No meio, no meio da área. Estavam na linha da área, certo? Então é impossível nós defendermos mais baixo. É impossível nós só se queres cometer os meus zagueiros dentro do golo? Então vamos dar mérito ao adversário. Primeiro, vamos dar mérito ao adversário. Grande bola que meteu nas costas. E segundo, não te vou responder a ti, vou responder ao jogador. Há um jogador nosso que tem que ficar responsável pela marcação e pela diagonal desse jogador. Eu quero agradecer a Deus pelo retorno. Foi muito difícil que eu passei, mas graças a Deus por estar retornando hoje. E eu acho que lá no Alias, 90 minutos são muito longos. E a gente sabe jogar lá, e lá eles vão ter dificuldade como a gente teve aqui. Eu tenho certeza que a gente vai passar por isso, a gente vai passar por eles lá no Alias. Cara, se ele acha isso, a gente vai ver lá, porque temos que manter a humildade. Vencemos só o primeiro jogo, mas é um resultado, claro, positivo, que o 0x0 lá pode nos trazer a classificação e manter o pézinho no chão, que se Deus quiser, vamos ir lá e vamos sair com a classificação. Acabou dificultando muito na segunda partida, né? Mas agora a gente tentou ao máximo fazer uma vantagem aqui. É claro que a equipe do Botafogo é uma equipe qualificada, mas a gente tem apenas um gol de diferença ali para poder buscar. E eu acho que com o apoio da nossa torcida a gente tem total condições de reverter isso. Se for essa a mensagem que os meus jogadores levem para dentro do campo no próximo quarta-feira, não vamos conseguir. A mensagem é precisamente o contrário. Aquilo que nós fizemos foi bom, mas não chega. Temos que fazer muito melhor, muito mais do que aquilo que nós fizemos aqui hoje, para que nós possamos ser, de facto, capazes, perdão, capazes de conseguir o resultado que queremos, que é continuar em prova. Nós não precisamos de elogios, nós não precisamos de grandes avaliações de fora, porque eu também não o faço com o Rivais. Faço internamente para com os meus. Agradeço que haja reconhecimento por aquilo que foi o desempenho da minha equipa, mas a minha equipa hoje fez um jogo que foi suficiente para poder ganhar. Não será nunca capaz de ficar ou de pensar que ganha no domingo, ou que ganha na próxima quarta-feira, jogando desta forma. Não, não chega. Fizeram as coisas bem feitas, tem que fazer melhor ainda. Permitimos hoje ocasiões, permitimos golos, portanto, não foi tudo bem feito. Mas fizemos um jogo competente para ganhar, isso sim. Isso é inegável e é, acima de tudo, aquilo que fica como registro desta partida. Agora, os meus jogadores hoje que saem daqui satisfeitos, que saem daqui contentes, bom jogo, tudo muito bom, mas amanhã há trabalho para trabalhar mais, porque no próximo jogo tem que ser melhor do que aquilo que foi hoje, porque nós já tivemos isso. Quando pensámos que os resultados estão feitos ou que os jogos estão... Podemos não pensar, mas a abordagem e a competitividade, quando abaixámos, somos surpreendidos e acabámos de ficar por um caminho.